Olá, eu sou a Roberta Sá e eu vim aqui para cantar uma canção para agradecer todos os trabalhadores da cadeia agrícola que fazem um trabalho tão importante nesse momento difícil que é o de trazer comida para as nossas mesas. Então, muito obrigada. U, 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 u Nossa união Se a paixão não pega É o amor que pega sim Mesmo que cê vá embora Puxa a dor num pé até enfim Sempre é de chegar a hora De ver você de novo Aqui no meu jardim É assim com todo mundo Com nós dois também será Todo amor é verdadeiro O afeto é bem sincero Não há como se livrar Mesmo se é fogo de palha O bicho quando se espalha Tudo em volta vai queimar Mesmo se é fogo de palha O bicho quando se espalha Tudo em volta vai queimar O bicho de palha O bicho o bicho Tudo em volta vai queimar Até a próxima Obrigado.